Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na sexta-feira, dia 28 de outubro, feriado, dia do servidor público. Gostaria de parabenizar a todos aqui que estão assistindo esse vídeo que são servidores públicos, né? É uma honra aí servir ao povo, servir ao cidadão. E para quem ainda não é, estamos aqui justamente para ajudá-los a alcançar esse feito, né? É uma grande honra aí ser servidor público. Ser auditor fiscal é um prazer ainda maior, apesar de todo o Estado, todo o governo ter seus problemas, né? É uma coisa que é muito satisfatória. Eu adoro a nossa profissão e eu acho que eu tenho desde os 21, né? Eu faço isso, então para mim é uma grande satisfação. Acho que eu só sei fazer isso hoje em dia na minha vida e dar aula de contabilidade, tá bom? Então, hoje, para quem não sabe, eu esquematizei novamente a segunda versão da Lei 6.404. A gente já tinha feito isso em janeiro e hoje, como foi feriado, eu passei o dia todo revisando essa lei, tá? Deixei um formato um pouco mais bonito, inseri vários comentários novos aí para vocês, para que vocês possam estudar, né? Já que isso sempre está caindo em provas e você tem que saber. O artigo 175 ao 204, você tem que saber. Não tem jeito, beleza? Então, como é sexta-feira, hoje está tarde, está todo mundo cansado, eu trouxe uma questão que é rápida. É uma questão rápida, mas que muita gente não sabe. É uma questão que foi cobrada na prova pela Banca OCP, pela Universidade Federal de Santa Maria, tá? Em 2014. É uma questão que fala sobre o CPC 26. Então, a gente sabe que o lucro ou prejuízo do resultado, ele é apurado aqui na demonstração do resultado do exercício, correto? Beleza. Só que, existe diferença entre o que estabelece a Lei nº 6.404 e o CPC 26 para demonstração do resultado do exercício. E você sabe que diferença é essa? Não? Então, olha só. A questão, ela cobrou justamente o seguinte. Ela fala lá. Ela fala lá, é ótimo. Ela fala, de acordo com o CPC 26, a DRE deve iniciar com lucros acumulados, saldo anterior, lucro bruto, faturamento bruto, receita bruta de vendas e receita líquida de vendas. Então, a gente sabe que na DRE a gente vai começar pela receita bruta de vendas. Existe o faturamento bruto e tal, mas em regra a gente vai começar pela receita bruta de vendas, não é? É isso que diz a Lei nº 6.404. Todavia, o CPC 26 e o CPC 30, eles falam de forma diferente, galera. Veja, então, se você não estiver atento a essa novidade, você vai errar essa questão na prova. Aí, eu trouxe até um curso aqui, uma parte do nosso curso para vocês, para demonstrar. Olha só, Lei nº 6.404, receita bruta, menos as deduções das vendas, que é os tributos, ICMS, PIS, COFINS, devoluções, abatimentos, descontos incondicionais. Beleza, essas são as deduções da receita. E depois, nós chegamos na receita líquida. Na receita líquida, nós tiramos o CMV e chegamos no lucro bruto. Já segundo o CPC 26, não, tá? Segundo o CPC 26 e hoje, as grandes empresas brasileiras que têm publicado suas demonstrações contábeis, elas já estão fazendo dessa maneira, elas partem já da receita líquida. Elas partem já da receita líquida, tá? Então, vejam, é uma diferença aí da 6.404 para o CPC 26. Olha só, olha o que eu trouxe aqui do nosso curso para mostrar para vocês. A Lei das S.A.s inicia a DRE a partir da receita bruta, demonstrando as deduções das vendas para chegar na receita líquida. A estrutura que aparece no pronunciamento do CPC 26 já inicia da receita líquida. As empresas estão publicando suas DREs iniciando da receita líquida, conforme o modelo do CPC 26. Esse procedimento, iniciar a DRE pela receita líquida, é reforçado pelo CPC 30, receitas, conforme o texto abaixo. Item 8. Para fins de divulgação, na demonstração do resultado, a receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade, quando originário de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como os tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado, não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são excluídos da receita. Veja uma fundamentação, então, que dá o CPC 30 para que você comece a DRE pela receita líquida. Isso, você não está aumentando seu patrimônio líquido, você não está gerando riqueza para a empresa, tá? Então, você vai começar direto de onde é interessante para a empresa, de onde vai começar a riqueza para a empresa, que é a receita líquida. Beleza, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Uma questão muito rápida, tá? Mas para uma sexta-feira, até que quebrou o galho, né? Então, é importante a gente estar sempre exercitando. Essa questão, ela aparentemente é fácil, mas você tem que saber o que está lá no CPC 26. Ainda mais que as provas hoje em dia, os editais, eles simplesmente falam normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E aí, você tem que saber qualquer coisa. Então, você tem que saber qualquer coisa, mas aí tem umas coisas que mais caem. Isso aqui é um assunto que você não vai poder errar se cair. Beleza? Então, se gostou, como sempre, deixe a sua curtida aqui embaixo, deixe o seu comentário, deixe sugestões de vídeos que você queira que comenta. Eu estou vendo lá, o pessoal pediu para comentar a DFC, para comentar a demonstração de resultado abrangente, DMPL. Todas essas sugestões estão sendo ouvidas e vamos continuar ouvindo, beleza? Um abraço, então, pessoal. E baixem a Lei 6.404 esquematizada. Já está lá no site do Estratégia, entram, façam o download, compartilhem com seus amigos, que vai ser muito bom, beleza? Um abraço, então. A gente se vê amanhã.